Amém, irmão. Sou grata a Deus por esta oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos. Agradeço a Deus pela vida do pastor Moisés, por esse privilégio, por essa oportunidade de estar subindo nesta altar, nesta noite. E já foi falado aqui que a vida está neste lugar. A última palavra sai da boca do Senhor. O diabo, às vezes, ele quer dar um de doido, quer soprar no ouvido das pessoas. Sopra no ouvido de muitas pessoas. A vida acabou, o casamento acabou, larga esse homem de lado, larga essa mulher de lado, larga esse filho de lado. Mas eu quero dizer pra você que entrou por essas portas nesta noite. A última palavra sai da boca do Senhor. E o que Deus tem pra você nesta noite é palavra de vida. Palavra de vida. A vida está presente neste lugar. E a vida cura, a vida restaura. Oh, aleluia. Não acabou. Espalharam por aí. E que era o teu fim. Mas não terminou. Eu vou mostrar pra quem achou que o projeto falhou. Eu vou chegar depois. Eu vou mostrar pra quem achou que o projeto falhou. Eu já lhe aviso logo. Eu já lhe aviso logo. Não pense que morreu. Que a história acabou. E que você perdeu. Eu já lhe aviso logo. 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 E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto, Ele afirma Ele afirma pra você Existe vida aí Receba vida sobre a sua mente nesta noite Receba vida sobre a sua alma nesta noite Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida, não acabou Ainda tem jeito, tem jeito Deixa pensar que vai ficar como está Ele chega depois, pode ser um quarto dia Oh glória E vou mostrar que ainda tem solução Descansa, acalma Eu vou chegar, vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí O cenário não tá favorável Mas tem vida aí Os médicos desenganaram Mas tem vida aí É Deus quem tá dizendo É Deus quem tá dizendo Ainda tem vida aí O tempo não limita o que Ele é de Deus O tempo é Dei e o comando é Dei Ainda tem vida aí Vai então Existe vida aí Receba a vida dos céus nesta noite Receba a vida dos céus nesta noite Receba a virtude do Espírito nesta noite Seja tocada agora Seja tocada agora pelo poder que há no nome de Jesus Onde há o câncer Vai embora agora pelo poder que há no nome de Jesus Depressão vai embora agora pelo poder que há no nome de Jesus Satanás pegue suas malas pelo poder que há no nome de Jesus Porque a vida está presente aqui A vida está presente aqui Está preocupado demais Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Fique em paz Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Você está segura em minhas mãos O barco balança e não afunda Então despeu culpa A tempestade não vai te vencer Não vai te calar Não vai te derrubar Então despeu culpa Vem Pegue os remos Pegue os remos e vamos remar Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Eu creio Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Na hora certa vou agir Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Pra que o desespero se eu estou aqui dentro do barco Não despeu culpa Não despeu culpa Pegue os remos e vamos ver Ninguém vai morrer Ninguém vai naufragar Na hora certa vou me levantar Não despeu culpa O teu trabalho é só confiar e assistir O que vou fazer Ele vai te surpreender A tempestade te assusta Fica calmo Ninguém morre se Jesus está no barco No tempo certo No tempo certo Vai dar certo Despeu culpa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Despeu culpa Lança sobre Ele Lança sobre Ele Não afunda Não se assusta Em minhas mãos você está guardado Então Não vai te matar Não vai te matar A tua família não vai afundar O teu ministério não vai afundar Eu declaro nesta noite Em nome de Jesus Vê se acalma Acalma os ânimos Acalma a alma Pegue os ânimos Pegue os ânimos E vamos reinar Despeu culpa Fica calmo Se eu estou dentro do barco Ele está no teu barco Ele é o nosso comandante supremo Ele é o nosso comandante Ele é o nosso comandante É Ele que direciona o barco Das nossas vidas Pode parecer que vai afundar A tempestade pode ser maior Pode parecer que vai naufragar Mas Ele é o dono do mar Ele é o dono do mar Ele acalma a tempestade Porque Ele também é o dono da tempestade Ele é o dono do tempo Ele é o dono das estações Ele é o dono de tudo Em suas mãos você Despreocupa Tu vai sair daqui nesta noite Lançando sobre Jesus Todas as suas preocupações Porque Ele não deixou de cuidar de você Nem um dia sequer Nem um minuto sequer Não há por que temer Não tem por que temer Ele disse que estaria conosco Todos os dias das nossas vidas Ele disse que estaria conosco Todos os dias das nossas vidas Não tem por que temer Não tem por que temer Porque Ele tem cuidado de vós A dificuldade bateu na minha porta O desespero bateu na minha porta Pastor Eu ganhei minha bebê tem três meses Estava tudo certo Tudo lindo Tudo maravilhoso A gente na maternidade O parto foi a coisa mais linda Falei Meu Deus Tá tudo muito bom Crente Tem que ter uma coisinha Né Pastor E no dia da minha filha receber alta Eu recebi um diagnóstico De repente Olha A sua filha está com uma inflamação no umbigo Uma onfolite Que pode causar morte De repente A minha filha é perfeita Perfeita E o desespero bateu na minha porta Satanás começou a soprar coisas no meu ouvido Ué Não foi Deus que projetou? E eu entrei em desespero A médica falou Se a gente não internar a sua filha agora Ela pode morrer Meu Deus Irmãos A diária da UTI Pastor Pra minha filha ficar Era 15.900 reais O plano não cobria E eu desesperada Senhor O que vai ser de mim? Senhor me trouxe pra esse hospital E agora eu vou ter que sair daqui Daqui com a minha filha Pra procurar uma fila no SUS E o tempo todo é Ó No meu ouvido Só que Deus queria tratar algo dentro de mim Foi simplesmente Tu vai viver aquilo que tu canta É fácil a gente cantar Abre a boca Deus faz a gente viver Cuidado Eu cantava lendo de búlula Deus está me ensinando a ser forte Chegou a minha vez E eu não consegui aceitar Deus, por que minha filha está aqui? Todo dia eu ficava atribulada E Deus zoou uma pessoa e falou pra mim assim Essa dificuldade não é sobre a sua filha Tem um anjo guardando ela naquele hospital Deus permitiu tudo isso pra tratar você Porque a gente é metido a dependente Eu sou dependente, eu sou dependente Quando o negócio aperta Ai, por que, Senhor? E o Senhor estava tratando em mim A dependência Que estava tudo no controle dele Ele não perde o controle de nada Falei, ah, Senhor Esses médicos vão maltratar a minha filha O Senhor, eu cuido dela Ela é minha serva Antes de ser tua filha Ela é minha serva Deus estava me ensinando Estava doendo, mas era pra eu crescer Eu me olhava como uma menininha ainda Por ter 24 anos Deus falou, não Deus apertou Vamos entender que não é que cresceu Cresceu, acabou Esse negócio de menino E hoje eu posso cantar Com mais propriedade Que Deus está me ensinando A ser Nem tudo aquilo Eu achei que era pra morte Eu achei que essa dificuldade ia matar Deus está te ensinando Nem tudo aquilo Eu posso dizer pra você Que nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte Tá doendo, mas você vai crescer A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgavam Mas cada mar que te deixar da mar Que é pra ensinar É pra ensinar Quando você pensou Ele pega pela mão de pessoas aqui Ele estende a mão pra pessoas aqui Dê e diz Eu não te deixo E nos teus dias mais difíceis Ele estava comigo dentro da UTI Ele não me deixou E hoje você é o resultado Dos dias do mundo Olha você aqui Deus está te ensinando Nem tudo aquilo que é mal Vem pra você É pra você É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa Ele não deixa Ele não deixa Ele não deixa E nos teus dias mais difíceis Ele sempre me Gostou que esteve aí E hoje você é o resultado Dos dias do quadro Olha você aqui Deus está te ensinando Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal É pra você É pra você Deus está te ensinando A ser forte Nem tudo aquilo que é mal É pra você crescer É pra você É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele te ensinar Deixa Ele trabalhar E enquanto Ele te molda Do resto Ele cuida Ele cuida Deixa Ele te ensinar Deixa Ele lapidar A tua estrutura Deus está te ensinando Esse mal não é pra morte A notícia Que vem aos seus ouvidos Ah é pra morte Não é pra morte Não é pra morte Deus está te ensinando Ele vai te fazer crescer É pra um propósito É pra você É pra você Crescer É pra você Entender É pra você Entender Deus Deus Ele cuida Deus Ele cuida de você Ele cuida Ele cuida Para pra pensar Para pra pensar aí Onde você está Todos os processos Que você passou Tenta lembrar aí De alguma vez Que Deus te deixou Sozinho Passar sozinho Não tem Ele não deixa Eu quero que você Lembre aí Onde você está Em algum processo Da sua caminhada Se alguma vez Deus te deixou Se alguma vez Deus se mostrou Ausente Na minha vida Não E olha que eu passei Por muita coisa Frustrações Decepções Antes Antes de estar Na toda Eu passei Por contratos Abusivos Que eu achei Que eu ia morrer Ministerialmente Falei Não quero cantar Mas não Pra sofrer Na mão de empresário Mas Deus estava ali Comigo Não sou homem Não volta atrás Com a minha palavra O homem falha Mas eu sou perfeito E a minha palavra Ainda está de pé E eu quero cantar Pra você Nesta noite Que talvez esteja Você está sendo Escondido Por Deus Deixa Ele te esconder Deixa Ele trabalhar Em você Porque na hora Certa Na hora Certa Você não precisa De homem Pra levantar O teu ministério Não Quem te evidencia É Deus Eu sempre sonhei Em cantar aqui Pastor E eu não precisei Ficar pedindo Não Deus fez Porque Ele disse Que faria Ele disse Que faria E Ele fez Todos vão ver Todos vão ver Você não entende Não aconteceu Tanto você chorou E Deus não respondeu Era Ele Trabalhando Quase não suportava E até pensava Em desistir Mas Deus te segurou Pra você não cair Te deu Estrutura Lembra quando se sentiu Tão esquecido A depressão A depressão Te afastou Dos seus amigos E nem forças Você tinha Pra orar Mas escuta O que eu vou Te falar É Deus te Escondendo Essa frustração É Deus te Escondendo Tudo dando Errado É Deus te Escondendo É Deus te Escondendo É Deus te Escondendo Quando a porta Se fechou Foi Deus te Escondendo Lembra quando se sentiu Tão esquecido A depressão Te afastou Dos seus amigos E nem forças Você tinha Pra orar Mas escuta O que eu vou Te falar É Deus Está tudo Dando Errado É Deus Deus te Poupando Te livrando De frustrações Te guardando De decepções É Deus te Escondendo Quando você Chorou Quando a porta Se fechou Foi Deus te Escondendo Entre o processo Entre o processo Da espera A promessa Passa No teste Do tempo Deus te Molda Ele prova Sua fé Mas no processo Deus vai cuidar Vai cuidar de você Vai cuidar de você Deus vai cuidar de você O que ele vai cuidar de você Pode parecer que está demorando Mas ele vai fazer Aos seus olhos pode estar demorando Mas ele vai fazer Porque ele é Deus Ele é Deus Deus abençoe Deus abençoe A CIDADE NO BRASIL